Música Olá pessoal, bom dia! Bom dia, isso mesmo, bom dia hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024, estamos aqui na Feira de Animais, eu juntamente com meu amigo Velho Ximba aqui, viemos aqui dar uma olhada aqui como é que está a movimentação e a rotação de animais aqui em São Sebastião do Guzeiro, nesta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024, né Velho Ximba? É, estamos por aqui e a Jaideide, um abraço para tu, para tu não ficar com ciúme, viu? Qualquer dia eu trago tu aqui, não, mas não trago não, eu trago só meu amigo Velho Ximba, tu vai cuidar, vai fazer as tuas coisas de dentro de casa, vai conversando, é brincadeira, já um abraço no Ximba, cuida, vamos embora! É isso aí pessoal, vamos aqui caminhando aqui, mostrando para vocês, é, como é que está aqui, os animais, estou vendo muito pouco, tem bastante gente, e tem um menino aqui que chegou agora com esses, quantas são essas ovelhinhas meu filho? 1.200, pronto pessoal, está aqui ó, sai a 300 reais, 4 ovelhinhas aqui, 2 borregas e 2 ovelhinhas, 1.200 aqui, muito bem, boa sorte aí viu, vai dar certo aí, olha aí Velho Ximba, 4 ovelhinhas aí, está vendo? É, vai vendo aí né, 1.200, olha aí Zé, 1.200 reais essas ovelhas aí ó, vai vendo como é que está, vai vendo né Zé, a 300 quanto uma ovelhinha dessa aí, deixa eu botar uma mostradinha aqui, o Velho Ximba está olhando aqui ó, tem essas aqui, tem essa aqui, essas três, tem três fêmeas e um macho aqui ó, aí ó, 1.200 reais, muito bem. Liga mestre, aqui tem um bezerro, não sei de quem é, o dono está aqui, é teu ou é a China? É não, é não, é não, pensei que era teu China, e aí, Adriana ainda não chegou né, chegou não, está bom aí Jano? Quebrou! Vem, ele veio, ele veio, ele veio, porra, fica doidinho, disse eu dar rapaz em China, é o jeito E aí é a China Eita pessoal, é brincadeira aqui, vamos aqui caminhando aqui, um pouquinho bicho aqui, ainda vai chegar mais, mas vamos mostrando aqui, está vendo aí né 4 veinha ali E aí, Alexandre? E aí? Beleza? Beleza? Só o meio da pipoca, né? Cadê os teus? Não sei assinador não Já vendi Beleza? Quanto é que as três criadas são? É 600 as três 600, né? É Daqui a pouco eu vou mostrar lá E essas aqui? Aí foi vendida a 370 370 Muito bem, tá aqui, ó 370 conto Carneirão bom aí, visada boa Não é? Já é meio, velho Já é meio, velho, né? Mas tem uma borregada boa, visada Não é? Barato não Tá barato não, não tá Na verdade Pra aí O senhor manda o Caribe Ele corta bem a 30 ou mais Oxe, ele não foi no tiro não Não é? Não, era de Luciano Ele vendeu pra Rodrigo 370, Chimba Deu a Rodrigo lá Você não cariria Tá 370, ele vendeu Tá vendo, Chimba E é demais, Chimba E aí? E aí, velho? É teu não? É não Micael, Micael Micael, ele vendeu já Vendeu uma parte Ainda tem outra parte, é Criação Boves Pois é, seu Coruja Compra assinada hoje Ah, tu vendeu já, né? Muito bem, Coruja Vamos caminhando aqui E aí, Mércio Desceu? Cadê Danilo? Ficou lá? Ficou lá ainda Três cabrazinhas aqui O dono não tá E essa aí é do seu, não, né? É não É não, né? Eita, tá pouco os bichos mesmo Só tem esses aqui Mas é assim mesmo Daqui a pouco chega mais Ainda é cedo Pois é, pessoal Vamos aqui mostrando pra vocês Ver se chega mais bichos Ainda é cedo agora Que são 7 horas agora Vamos ver se o pessoal chega aí Cuida Vamos embora É isso aí, pessoal Vamos mostrando aqui Nosso amigo Adriano Acabou de chegar E tirou uns lá Vou mostrar pra vocês Tem uma porcaiada boa aqui Ele tá aqui Mostrando pro pessoal E tá mostrando aqui pra vocês Porcaiada boa aqui É pra criar, tá longeito, né? Não pode reclamar por causa do dono não, né? Não, não, não Pode não Primeira de luxo E aí, Danilo Consegui essa alguma coisa? E foi Muito bem Bota elas aí E aí, poeta E aí, meu filho Tudo bom, né? Tudo bom? Primeira Só consegui essas duas, Danilo Tá bom Muito bem, Danilo Rapaz, essa graça só é 700 As duas 700 reais as duas Primeira Aí, ó Esse cabrinho é boa Muito bem Vamos lá Olha, o cara botou 600 Tá rindo, né? Olha lá 300 quanto uma cabrinha dessa Tá vendo aí, né? Vamos mostrar o gado ali Chegou agora O nosso amigo Adriano Conrado Deixa eu ir aqui devagarzinho Aqui, ó Olha aí Cadaiada boa aqui, ó Primeira aqui, ó Adriano é aí doido Olha aí Olha o gado aí, ó Cadaiada boa Primeira Opa 750, Adriano Quanto é uma roca dessa, Adriano? Foi quanto, Adriano? Parida 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 Tá parida, né? Muito branco Muito branco Muito branco Barato Muito bem Era nova Pegou o uco E era? Era ali, ó Achou pouco Achou pouco Esses dois bezerros é dela, Adriano? Só um Só um Quanto bezerro desse, Adriano? Quanto é um bezerro desse? Qual? Isso aí É da vaca É da vaca, é? Olha como ele bota pra não mamar Tá gentil, uma garrafinha, ó Eita, não, isso aí tá certo É isso aí, pessoal Vamos aqui, caminhando aqui Mostrando pra vocês Acabou de chegar uma criação ali Num carro E o pessoal tá ali mostrando Sim, aqui, ó Os cabritinhos Que o menino disse que era Duzentos pontos Cada um Olha, Nézio Os burreguinhos Duzentos, ó Tu é doido, Nézio Duzentos pontos Cabritinho A duzentos também Chegou o Zé Leito Aqui com essa criação Vamos aqui Mostrando Bom dia Tudo bom Ó, o Zé Leito Trouxe uma criaçãozinha também E parece que já vendeu, ó Que o homem já tá botando Outro carro ali, ó Cabrinho ali R$550 esses dois aí Tá caro, ó R$550 aqui, pessoal Tá vendo? Olha aí, ó R$550 R$550 aqui, ó R$550 aqui, ó Ó aí, Simba R$550 os dois, Simba R$550 R$550, tá vendo aí Muito bem, Zé Leito É assim mesmo Tem que ganhar, né? É, porque... Nós não tomamos lapada, né? Eu fui buscar esse bicho Quer dizer, olha Dei dois viés Soltão Antônio Fui buscar Soltão Antônio Aí que ele correu Fui buscar segunda-feira E foi comprar no Soltão Antônio Esse bicho Eu ficava gastando gasolina Pra ir pra baixo É, desse jeito Não tira o dinheiro não Desce jeito Tá rendendo, Luciano Olha aqui Meu comprador de bicho aqui Ganhou R$550 Olha lá meus bichos Tá no posto E foi Muito bem Desce jeito Tá no posto Tchau Obrigado.